A ação faz parte do plano de contingência que está sendo coordenado pelo Comitê de Gerenciamento de Crise. Desde outubro do ano passado, a Insurbe já executou a limpeza de 32 canais. A atividade, que é realizada ao longo do ano, é intensificada nos meses que antecedem o período de chuvas intensas na capital. O grande objetivo dessa ação, da limpeza dos canais, é garantir e tentar evitar de forma preventiva qualquer tipo de inundação nesses canais que venha a provocar qualquer transtorno à população no período chuvoso. Que, historicamente, em Aracaju tem sido o mês de abril. É os 10 anos, que é o mês que mais chove em Aracaju. Cerca de 130 profissionais, entre servidores e terceirizados, estão envolvidos no trabalho, que ocorre através de três métodos. A primeira é a técnica por barreira, que ocorre em canais revestidos. Tem a técnica de limpeza manual, que, como o próprio nome diz, são as pessoas que adentram no canal e fazem a limpeza. E a limpeza mecanizada, que é feita por máquina, retirando e aprofundando os canais para que eles possam, assim, receber o volume de água. De acordo com os moradores do bairro Novo Paraíso, depois que esse tipo de serviço começou a ser feito, os transtornos ocasionados pela chuva diminuíram muito na localidade. Quando limpa, sim, melhora muito. Agora, só vai melhorar mais quando cortar a avenida, usar a da aranha, que enlaguecer mais a canais, aí melhora mais. Mas a limpeza está sendo bem. A gente fica mais tranquilo quando vem a chuva, os canais estando limpos, a água passa, né? Agora, se estiver sujo, aí quanto mais sujeira, menos espaço para a água escorrer. Outras ações também estão sendo realizadas por outros órgãos municipais. A defesa civil envolvida, no que se respeita à verificação de possibilidade de deslizamento, de desastre de nível 1, 2 ou 3, tem a IMURB, com toda a parte de drenagem, e tem a SMTT, que também é acionada com a Guarda Municipal, quando do período chuvoso, que existe algum problema para ser solucionado. Então, já existe um plano de contingência, que já foi elaborado pela defesa civil, que envolve todas essas secretarias e outros órgãos, tanto estadual, ao nível estadual, como ao nível federal.